O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata SESAC. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Essa semana estamos tratando de um assunto muito importante, que é o contrato de seguro. E nas últimas aulas a gente falou sobre a questão do mutualismo, os conceitos introdutórios ao contrato de seguro. Em nossa segunda aula falamos sobre os aspectos jurídicos, as principais características e os princípios norteadores do contrato. E nessa terceira aula de hoje vamos falar sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que é um assunto muito importante, é um assunto que realmente é um assunto denso, com bastante informações e a gente pode começar agora. Na verdade, no mundo de hoje é muito difícil a gente pensar como que era antes de ter realmente direitos de proteção ao consumidor. Porque eu acredito que a moderna realidade de hoje nos faz ver facilmente como eram as condições anteriores à constituição, à consolidação das sociedades capitalistas e da contratação de massas. Nesse sentido, não tem como falar da relevância que são tanto a questão da legislação consumirista, o Código de Defesa do Consumidor, quanto as decisões dos nossos tribunais, para tornar mais justas e igualitárias as relações de consumo. Assim, a Lei nº 8.078 fala sobre toda a proteção, todos os princípios que regem essas relações de consumo e a gente vai tentar entender isso um pouco agora em relação ao contrato de seguro. Para a gente entender se o contrato de seguro é regido ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que entender então essa questão de duas seguras importantes dentro dessa relação de consumo, que é o consumidor e o fornecedor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é quem? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, então a gente pode perceber aí duas situações condicionantes. Uma, para ser consumidor a pessoa tem que adquirir ou contratar produtos ou serviços. Segundo, como destinatário final. Ou seja, ela tem que utilizar aquilo como sendo destinatária final. O contrato tem que... a questão da relação é que se eu estou contratando serviço ou comprando produto, aquilo tem que ser feito para mim. Eu sou a destinatária final daquele produto ou serviço. Então, sabendo dessas condicionantes, o legislador consumirista não quis desamparar os vulneráveis e aí é que parou, tanto no parágrafo único desse artigo, quanto no artigo 17 e no artigo 29, tentou ampliar esse conceito de consumidor para outros âmbitos, que a gente ainda vai analisar sobre isso. Vamos ver primeiro a questão do fornecedor. Quem é o nosso fornecedor? Quem é que faz essa... dispõe dessa contratação de serviços e produtos? O artigo 3º fala o seguinte. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vemos aqui que o legislador consumirista quis colocar, elencar praticamente tudo o que era possível em termos de fornecimento em relação a quem seria o fornecedor. O parágrafo 1º fala que o produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o parágrafo 2º fala sobre serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, a gente pode ver aqui que o fornecimento de serviço, ou seja, o fornecedor, ele pode ser de natureza securitária. Quis o legislador colocar, inclusive de natureza securitária. Colocando assim desse jeito, qualquer atividade securitária, então, pode ser de fornecimento. Ou seja, é um serviço que pode gerar um fornecimento, tornando o segurador, óbvio, o fornecedor dessa relação, dessa atividade securitária. Então, a gente pode ver, então, a questão desses dois personagens. A questão do fornecedor e a questão do consumidor. Então, se o segurado, ou se o potencial segurado, entrar nessa questão de ser o destinatário final dessa contratação, desse serviço, ele vai ser, então, consumidor. O fornecedor que seria a seguradora, no meu modo de ver, é sempre fornecimento. Por quê? Porque tanto a legislação quanto a doutrina falam o seguinte, o simples fato de eu deixar lá à disposição para consumo, eu já estou fornecendo. Esse fornecimento, ele já existe. E a seguradora, ela deixa disponível para a contratação esses produtos securitários. Então, o fornecimento já existe. A seguradora, ela é fornecedora de produtos securitários. Então, a gente vai tentar entender melhor, então, essa questão. Se o segurado é consumidor ou não é consumidor. Para isso, a gente vai entender melhor essa questão do consumidor por equiparação. Porque é um assunto que a gente merece destaque e eu acho que a gente precisa analisar isso mais a fundo. Vamos, então, entender um julgamento, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Nancy Andrigui. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, previsto no artigo 29 do Código, tem evoluído por uma aplicação temperada da teoria finalista, frente às pessoas físicas ou jurídicas. Num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado. Então, olha, já é uma técnica diferente da questão do destinatário final, que a gente chama isso da teoria finalista. Então, eles estão falando sobre um finalismo aprofundado. O que seria isso? Consiste em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio motor da Política Nacional das Relações de Consumo, premissa especialmente fixada no artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a doutrina, tradicionalmente, aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade. Então, aqui, continuando o entendimento da relatoria da ministra Nancy Andrigue, qual é a ideia? A equiparação agora não diz mais a respeito apenas se o consumidor é o destinatário final. Mas, assim, ele deixa de ser só o destinatário final, mas para entender sobre essa vulnerabilidade, sobre essa hipossuficiência. Então, quem vai poder ser consumidor? Aquele que tem uma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Essa vulnerabilidade, vamos ler agora o entendimento, existem três tipos de vulnerabilidade. A doutrina, tradicionalmente, aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade. A técnica, a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo. A jurídica, a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico, que reflita na relação de consumo, ou seja, essa hipossuficiência vai refletir se eu vou contratar ou não naquele serviço. E a hipossuficiência fática, ou seja, situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor. Mais recentemente, tem-se incluído uma vulnerabilidade informacional. É uma coisa recente, mas é uma coisa, assim, muito própria. E em relação ao contrato de seguro, ela é muito importante. O que seria essa vulnerabilidade ou hipossuficiência informacional? São dados insuficientes sobre o produto ou serviços capazes de influenciar no processo decisório de compra. Então, essa vulnerabilidade informacional poderia também trazer a legislação consumerista aplicável ao contrato de seguro. Além disso, a despeito da identificação das espécies de vulnerabilidade, a casuística, ou seja, situações normais do dia a dia, o que pode gerar um conflito, poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade, aptas a atrair a incidência do código de defesa do consumidor. Numa relação interempresarial, como vimos, né, que as pessoas jurídicas podem ser consumidores, assim como elas podem apresentar vulnerabilidade, assim como elas podem ser os aderentes nos contratos de adesão. Em relação à doutrina e à jurisprudência, se existir uma relação de dependência de uma das partes frente à outra, pode caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078, mitigando os regores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica, compradora, à condição de consumidora. Então, a gente vê que essa aplicação do consumidor, da ideia do consumidor, ela deixou de ser simplesmente a teoria finalista, do destinatário final. É óbvio que se o consumidor, se o potencial consumidor não for destinatário final ou não adquirir o serviço, a gente vai ter que analisar um pouco melhor essa ótica do consumidor, por equiparação, ela tem que ser realmente analisada. Nesse entendimento brilhante da Nancy Andrig, da ministra, qual é a situação? Na hora do julgamento, eles entenderam que justamente essa vulnerabilidade existia, só que não existia a questão do direito desse consumidor. Então, mesmo que haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que exista essa hipossuficiência, nem sempre o consumidor tem razão, né? Porque muita gente acredita que com a aplicação do Código, o que vai acontecer? Vai acontecer uma desigualdade. Em vez de acontecer uma igualdade, porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é justamente isso. Trazer em pé de igualdade o segurado ou o consumidor que não tem condições igualitárias em relação ao fornecedor para poder aplicar as outras regras. Mas não, tem gente que diz que o Código de Defesa do Consumidor, a crítica maior é essa, que o Código de Defesa do Consumidor, em vez de criar, trazer o consumidor para uma parte igualitária, traz o consumidor para sendo hipersuficiente. O que quer dizer isso? Em vez de ser, ele está desigual aqui, em vez de se tornar igual, ele se tornou ainda um pouquinho mais acima do fornecedor. E essa desigualdade, ela pode acarretar situações, óbvio, prejudiciais para todo o sistema. Então, a gente tem falado muito em relação a essa questão do Código de Defesa do Consumidor, mas eu acredito realmente que a aplicação do Código, ela não vai trazer uma hipersuficiência para o consumidor segurado. Ela vai trazer em pé de igualdade para aplicações das nossas regras normais de interpretação e regras reais da parte de seguros. Então, a gente tem lá, que tem o consumidor, tem o fornecedor, tem o segurado, tem a seguradora, que são as relações ali de consumo e como que a gente vai aplicar isso, né? Como que esse Código de Defesa do Consumidor, aonde ele se aplica nessa relação de consumo que é o contrato de seguro? Então, a gente vai analisar algumas regras, então a gente vai analisar os artigos específicos que falam que a gente pode considerar que aquilo para o contrato de seguro é essencial e depois a gente vai falar das regras de interpretação. Primeiro, vamos falar dos direitos básicos do consumidor e entender como isso funciona na situação, na realidade do seguro e depois disso a gente vai falar sobre as regras de interpretação dos artigos 46, 47 e 51. Sobre a questão dos artigos, a gente pode considerar que o artigo 6, que são os direitos básicos do consumidor, possuem todas as regras, todos os princípios ou todas as situações de proteção do direito do consumidor, só que acontece que alguma só dessas regras é que a gente consegue ampliar isso e colocar isso de uma forma que o contrato de seguro tem que seguir a linha, seguir exatamente a risca o que diz esses artigos. Vamos começar pelo inciso 3 do artigo 6º. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidades, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Essa redação é super recente de 2012. Por quê? Porque a lei 12.741 de 2012, ela trouxe essa inovação em relação a colocar a informação do tributo, que foi uma coisa bastante discutida e hoje em dia a gente precisa saber exatamente qual é o valor do produto que a gente está adquirindo, inclusive o valor dos tributos que são incidentes a esse produto. Como que isso funciona em relação ao contrato de seguro? Sem informação clara e adequada, é muito difícil a gente falar em transparência, em princípio da boa-fé, em princípio da função social do contrato. A gente precisa de informação clara e adequada para a contratação, para a finalização e para a execução desse contrato. A gente tem que falar em informação adequada não só quando a gente vai contratar ou quando a gente vai entender como funciona, a gente precisa de informação adequada em todos os âmbitos. Na verdade, a gente precisa pensar no seguinte, tanto as informações indispensáveis na decisão de consumir, quanto no fornecimento, a informação tem que ser fácil e clara de ver. Se a gente for ver, na verdade, o contrato de seguro, o que acontece? Elas precisam disponibilizar as condições gerais, as seguradoras precisam disponibilizar essas condições gerais antes, na verdade, dessa formação do contrato, antes até de eu assinar esse contrato. Então, por exemplo, eu quero adquirir um seguro para o meu carro. O que eu preciso? Eu preciso inicialmente saber quais são as coberturas, quais são os meus interesses, o que eu quero ver protegido. Não adianta eu simplesmente olhar e ver a questão do preço e ver a questão de, ah, é um seguro para carro. Não são todos os seguros que são exatamente com as mesmas coberturas. Então, eu preciso entender melhor como funciona, quais são as regras de indenização, quais são os tipos de coberturas. Então, isso é realmente muito importante. E essas informações claras, precisas e simples são direitos básicos do consumidor. Então, é para isso que a gente precisa ter atenção. A gente tem que ter atenção para ir atrás dessas informações e, além do acesso, eu preciso entender, ter o conhecimento prévio desse assunto. Na verdade, essa questão da informação clara e precisa e simples e tudo mais, eu acredito que devem ser as principais formas de prejuízo aos consumidores, aos direitos do consumidor. Porque a falta de informação clara, a falta de informação no geral, ela traz um prejuízo muito grande para o consumidor. E se você olhar os julgamentos dos tribunais, se você olhar todos os entendimentos, é justamente o que acontece. Justamente isso. A maior causa de indenização, ou seja, de prejuízo, digamos assim, a maior causa de indenizações é justamente essa questão da falta de informação. Então, causa o prejuízo para o consumidor e causa o prejuízo também para o fornecedor. Vamos à nossa primeira pergunta. Eu recebi um comunicado da minha seguradora dizendo que os valores do meu seguro de saúde sofrerão reajustes. A seguradora pode fazer isso? Então, para ser bem objetiva, depende do tipo de reajuste. Porque, assim, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendido que reajustes abusivos, eles não são permitidos e que devem ser considerados nulos. Mas a verdade é que, se a gente entender da questão do mutualismo, que o seguro é formado por uma série, por um monte de gente, por várias pessoas e que essas pessoas que constituem esse fundo de reserva, esse reajuste pode ser válido. Por quê? Porque pode ser necessário para justamente adequar esse fundo de reserva, para adequar esses valores, para que lá na frente todo mundo possa ter seu prejuízo, eventual prejuízo ressarcido. Então, vamos lá. A gente está falando, então, a questão do Código de Defesa do Consumidor, estamos falando sobre os direitos básicos, inerentes ao direito do consumo, só que, sim, em relação ao contrato de seguro. Porque essa questão das informações claras que a gente acabou de ler sobre o inciso 3, ela é extremamente importante. Acho que não é só causa de prejuízo para os direitos do consumidor, não é só causa de valores altos de indenizações pagas no judiciário, mas a questão da informação, que tipo de informação é clara, que tipo de informação tem que ser, informação mínima que tem que constar por uma relação de consumo eficiente. A gente vai ler um entendimento agora do Superior Tribunal de Justiça, que fala exatamente que tipo de informação é esse que a gente precisa ter, que acesso é esse de informação que a gente precisa ter. Os artigos 6º, inciso 3 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, instituem um dever de informação e consagram o princípio da transparência que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Isso é claro. Se eu passo uma informação para o consumidor, essa informação precisa ser, é uma informação que acaba, óbvio, trazendo direitos e deveres para quem está me passando essa informação. Essa informação faz parte até dos instrumentos contratuais, porque se eu quero contratar um serviço ou comprar um produto e esse produto me passar algumas informações que não são condizentes ao que eu estou contratando, é claro que isso também vai ferir os direitos do consumidor. Então, trata-se do dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. O direito à informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam, de fato, atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do artigo 6º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente, completa, gratuita e útil. Vedada nesse último, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor. Então, aqui a gente vê completa, gratuita e útil. Que tipo de informação? Ela tem que ser simultaneamente completa, gratuita e útil. Não pode ser uma informação qualquer, uma informação que não interessa naquele momento para o contratante. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque essa informação, ela não pode ser qualquer informação. Na verdade, não basta só colocar as cláusulas ou as informações que seriam úteis para que a pessoa decida se vai comprar ou não. É óbvio que essas informações são importantes, mas as informações sobre direitos, sobre deveres e no contrato de seguro a gente tem que pensar muito nisso, porque se for ver a questão de indenizações, mas que tipo de indenizações são pagas? Que tipos de riscos estão excluídos do contrato? Que tipos de deveres que o segurado tem que ter, além do pagamento do prêmio? Tudo isso é importante, porque o processo decisório de compra, ele está no início ainda. Então, as informações, elas são essenciais? São essenciais. Eu preciso saber se é o seguro A, B ou C? Preciso saber se é o seguro A, B ou C, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso saber essas informações antes, anteriores, ou seja, eu preciso desse conhecimento prévio, para que depois que eu escolha qual é o produto, eu saiba agir de forma a potencializar, de forma a eu conseguir utilizar esse produto. Não adianta eu colocar as informações e depois não saber exatamente como aplicar essas informações. Com relação a isso, a gente vai ver também um outro entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fala também em relação à questão do dever de informar. Então, a seguradora deve remeter cópia da pólice contratada ao segurado, ainda que a celebração do contrato tenha se dado por via telefônica, conforme determina o artigo 6º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone. Então, a gente vê que, assim, existe a possibilidade de fazer contratação via telefônica? Existe. Hoje em dia, a gente faz contratação, tanto a contratação feita pela internet e acho que a contratação via telefone, ela é até uma coisa antiga. Mas, se a gente for ver, esse dever de informação, ele está em todas as contratações. Eu não falo sobre o dever de informar só quando eu tenho o corretor de seguros e vou até a seguradora ou falo com o banco. Essa forma de contratação, de dever de informação, independe da forma de contratação. Eu faço uma contratação pela internet, também preciso saber quais são os meus direitos, minhas obrigações. Então, assim, esse dever de informar, ele está presente em qualquer tipo de contratação. Ainda mais nessas contratações de massa que a gente fala, a gente precisa realmente desse dever de informar do fornecedor cada vez mais amplo, cada vez mais claro, cada vez, assim, mais forte isso. A gente vai ver agora, então, o outro inciso do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. Aqui, fazer uma distinção entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. A publicidade enganosa seria aquela publicidade em que a gente não tem a veracidade das informações ou daquilo que está sendo ofertado para aquilo que está sendo contratado. Isso seria uma publicidade enganosa. Então, eu vou, por exemplo, comprar um apartamento, eu olho ali no folder do apartamento e vejo que o apartamento tem dois dormitórios, por exemplo. E, na verdade, quando eu vou contratar, fazer o contrato de compra e venda, o apartamento só tem um dormitório. Ou seja, aquilo que estava oferecido, mesmo que seja em foto, mesmo que seja em desenho, deve ser exatamente aquilo que vai ser contratado. Então, não pode existir esse tipo de informação desencontrada, digamos assim. A gente não pode deixar de... Se está ofertado uma coisa, é aquilo que eu tenho que comprar. Então, por exemplo, se está ofertado daquele valor, daquele preço, daquele jeito, naquela condição, é isso que eu preciso ter. A publicidade, ela precisa ser exatamente aquilo que eu estou ofertando com aquilo que eu estou contratando. Então, a gente está falando sobre a publicidade enganosa. O que seria a publicidade abusiva? Publicidade abusiva seria uma forma de publicidade em que o que tivesse sido ofertado, tivesse indo, por exemplo, utilizando da falta de experiência ou da falta de conhecimento, do consumidor e utilizando dessa falta, dessa vulnerabilidade do consumidor, acaba ofertando coisas ou oferecendo produtos que não sejam de interesse do consumidor ou que não atendam suas próprias necessidades. Então, por exemplo, o exemplo clássico da publicidade abusiva fala com relação às crianças. Então, você incitando crianças a agir de uma forma que não é uma forma coerente, que não é uma forma saudável, para a contratação de produtos ou serviços. Então, isso seria uma publicidade abusiva. Em relação ao seguro, o que a gente tem para falar? A gente tem para falar que, assim, a questão da publicidade, eu vejo muito isso, embora a gente não seja o nosso assunto, plano de saúde, eu vejo muito isso em relação a questões de planos de saúde. porque eu vejo, assim, folders, papéis ou mesmo propagandas pela internet e tudo mais em relação à contratação de seguro-saúde e aí muita gente fala assim, poxa, mas eu achei que tinha um hospital X, um hospital Y, eu achei que o atendimento era nacional e o atendimento era só estadual. Então, assim, essa parte da publicidade com a parte da adequada informação para a contratação, ela é extremamente importante, porque se você está contratando a partir de uma publicidade, a partir de uma informação que estão te passando, na hora que você vai contratar, você quer que aquilo seja reflita exatamente aquilo que você está recebendo de informação. Então, nessa questão do contrato de seguro, ela é extremamente importante. Além disso, o inciso fala também sobre métodos comerciais coercitivos e desleais, bem como as práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, o que seriam essas cláusulas práticas e abusivas? Em relação ao consumidor, é óbvio, a gente não pode ficar vulnerável, nós todos os consumidores não podemos ficar vulneráveis em relação a contratos tendenciosos, cláusulas dúbias, que essa questão dessa nulidade, dessas cláusulas que não são abusivas, consideradas cláusulas abusivas. É justamente isso, a gente fica à mercê de contratos, e são contratos que a gente não pode negociar, justamente cláusulas que, de repente, façam que a gente não tenha o direito que a gente acha que está tendo, ou não tenha a situação que a gente acha que está coberta e não está, porque isso é uma questão de seguro, se a gente está falando sobre o contrato de seguro, o que a gente quer? A gente quer aquela cobertura securitária. A gente não quer que aconteça o prejuízo, a gente não quer que aconteça o sinistro, mas se acontecer, o que a gente quer? É a cobertura securitária. Então, a gente precisa entender quando que a gente está coberta e quando a gente não está. E essa situação de cláusulas abusivas, justamente isso, a gente acha que está fazendo uma coisa e está contratando outra. Isso é extremamente abusivo e fere os direitos do consumidor. Além disso, uma questão importante também é sobre a facilidade das informações. Então, essas informações que eu estou falando, que em relação ao produto, em relação aos seus direitos, obrigações, quando é que é possível a cobertura securitária e quando não são, o que acontece? Acho que isso é uma realidade. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do contrato de seguro. Por quê? Porque essa informação precisa estar fácil. Não adianta eu colocar ali um contrato de 50 folhas, onde tem um monte de informação importante. Eu preciso de facilidade. Então, assim, numa contratação de massa, já que eu não estou negociando nenhuma cláusula, eu preciso ver com facilidade quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações, quais são as minhas limitações. Preciso entender, por exemplo, no seguro, o que é básico? Eu preciso saber quais são os contatos da seguradora, com quem eu falo em caso de sinistro, quais são os contatos do meu corretor de seguros e o que está coberto e o que não está. Nesse sentido, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor, ele acaba ajudando muito essa parte da contratação de seguros. Por quê? Porque, antigamente, a gente tinha um contrato gigante em que, exatamente, era muito difícil você achar onde está a cláusula que fala que cobre e onde está a cláusula que fala que não cobre. Ou, senão, você tinha que ler cinco cláusulas para descobrir se cobria ou não cobria. Eu acho que isso é uma inovação do Código e é muito importante para a gente entender exatamente quais são as exclusões e quais são as coberturas do nosso contrato de seguro. Além disso, a gente não falou também, mas eu acho que é interessante falar sobre isso, sobre a questão das penalidades. Por quê? Porque, dentre desses artigos, desses incisos do artigo 6º, existem umas penalidades. Então, assim, para quem... essas penalidades, elas são consideradas crimes. Então, quando eu deixo de cumprir com algum direito do consumidor, a gente está falando em um crime que independe da questão de penalidade imposta pelo Código Penal ou não, mas é crime aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor. Diz o artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviço. Detenção de três meses, um ano e multa. Ou seja, na verdade, essas informações, além de serem... elas precisam estar ali para a gente saber o que está contratando. A gente precisa entender quais são os nossos direitos e obrigações. Se a publicidade ou se, de repente, essas informações não forem verdade, tem que ter alguma penalidade para quem está me fornecendo essas informações. Essas informações, elas precisam ser passadas não só para quem vai contratar, mas, assim, o fato de eu contratar sabendo de informações faltas ou pensando que eu estou contratando uma coisa e estou contratando outra, essa penalidade tem que estar antes até de eu entrar em juízo contra esse fornecimento. Então, assim, é óbvio que existindo uma penalidade para aquela pessoa que está passando uma informação errada, existe também essa possibilidade de a gente estar cerceando todos esses problemas ou, pelo menos, inibindo um pouco essa questão de passar informações erradas ou informações que não sejam suficientes para o consumidor. Além disso, o artigo 6º, inciso 5º, fala o seguinte, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ou seja, quis o legislador civil que a gente tivesse a opção, como consumidor, de rever ou modificar as cláusulas contratuais que fossem excessivamente onerosas. Aqui ele fala sobre fatos supervenientes, mas não necessariamente precisam ser fatos posteriores à contratação. Na verdade, toda vez que se mostrar uma cláusula muito onerosa para o consumidor, o que vai acontecer é isso, a gente vai poder rever e modificar essa cláusula. Por que isso? Primeiro, a gente já falou que existe a questão da hipossuficiência, a gente já falou que existe essa questão toda de, em termos de todo o contrato, ser feito só por uma parte e tudo mais. Mas, mais do que isso, um contrato desequilibrado, excessivamente oneroso, principalmente para a parte hipossuficiente que é o consumidor, faz com que essa relação de desequilíbrio não é boa para nenhuma parte da sociedade. E é justamente isso que o legislador quis coibir. Vamos à nossa segunda pergunta? A cláusula abusiva tem a ver com cláusulas que modifiquem ou sejam extremamente onerosas para o consumidor. Então, a gente vai falar um pouco sobre a distinção entre cláusulas limitativas de direito e cláusulas abusivas, mas a verdade é que aquela cláusula abusiva é aquela que esvazia de conteúdo o contrato de seguro. Então, por exemplo, se eu quero contratar um seguro para o meu carro e acabo não tendo a cobertura que eu acho que deveria ter para a cobertura do carro, isso seria uma cláusula abusiva? Ou simplesmente cláusulas que limitem demais, que excluam a responsabilidade do fornecedor, seriam cláusulas abusivas? Então, a gente está aqui no artigo 6, vamos falar sobre mais um direito básico do consumidor, que seria, então, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com inversão da ONU da prova a seu favor, no processo civil, quando a critéria do juiz for verossímil à alegação ou quando for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Essa situação é muito importante, porque em relação ao contrato de seguro ou em relação às relações de consumo, a inversão do ONU da prova é um direito que o legislador quis dar ao consumidor nas questões em que forem verossímeis. O que seria a verossíme ou a alegação? Então, o juiz precisa constatar que aquilo existe. Constatado que aquilo existe, ele pode ou não inverter o ONU da prova. O que é a inversão do ONU da prova? Então, assim, normalmente, quem alega tem que provar. Na questão do consumo, o juiz pode entender que, havendo uma alegação verossímil, ou seja, constatado que existe aquele direito, constatado aquele fato que o consumidor está dizendo que existe, ele pode conceder a inversão do ONU, ou seja, o ONU da prova vai caber ao fornecedor e não mais ao consumidor. Essa inversão do ONU da prova, ela não é obrigatória. Mesmo que haja incidência ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pode acontecer que o juiz, porque isso que, na verdade, quem vai julgar é o juiz, havendo verossimilhança da alegação, havendo hipossuficiência, haverá ou não inversão do ONU da prova? Dependerá do juiz. Então, mesmo que haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pode ser que não haja uma inversão do ONU da prova. Além disso, essa questão da vulnerabilidade, a gente vai falar mais de, assim, toda essa questão do seguro, se a gente for entender que verossimilhança da alegação, inversão do ONU da prova, contra a abusividade da publicidade enganosa, ou cláusulas excessivamente onerosas, toda essa situação de proteção aos direitos do consumidor, recaem diretamente no contrato de seguro. A gente viu, então, que todas as características do contrato, e principalmente a adesividade, e principalmente a questão da relação de consumo, tudo isso traz aplicação do Código de Defesa do Consumidor, justamente para o contrato de seguro, que é o nosso estudo dessa semana. Dentro dessa, toda essa proteção, a gente tem que pensar, então, agora nas regras de interpretação. Ou seja, o que é feito, o que o legislador consumirista, o que o Código de Defesa do Consumidor, coloca quais são as características, como que ele quer que a gente interprete, ou como que a gente, como ele quer que seja aplicado isso, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Falando sobre isso, a gente pode falar, então, já do artigo 46, que fala o seguinte, Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou os respectivos instrumentos não forem redigidos, ou forem redigidos, de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Então, vamos lá. Essa situação do artigo 46, o que é? Então, as relações de consumo, no qual o consumidor não teve prévio conhecimento, o que vai acontecer? Ele não vai ser obrigado naquele contrato. Então, ele precisa ter prévio conhecimento, ou os instrumentos não forem claros, que eu não consegui entender, não consegui compreender, e aquilo não vai me obrigar. Por que isso? Porque é uma regra de interpretação desses contratos. Eles fizeram isso para que os contratos fossem redigidos de forma clara, para que todo mundo tivesse oportunidade de conhecer previamente o que está sendo contratado e tornar esses direitos do consumidor, todos esses direitos que a gente acabou de falar agora, tornar isso realmente plausível, tornar isso claro e tornar isso real. Então, é uma regra de interpretação que faz com que quem está fazendo, quem está escrevendo esse contrato de seguro, tenha que ter uma noção clara da realidade, tenha que escrever isso de uma forma bem fácil, bem simples, fácil de ser compreendida, para que ninguém depois alegue que essa simplesmente foi uma cláusula que não é aplicável, justamente por não dar esse sentido, esse alcance, essa compreensão para o consumidor. Outra regra clara é o artigo 47, que é muito parecida com a questão do Código Civil, que fala sobre a questão do aderente. Então, pelo artigo 47, diz o seguinte, que as cláusulas vão ser lidas em favor, ou interpretadas em favor do consumidor. Então, é muito parecido com a questão do aderente e, claro, vai ser sempre de maneira mais favorável ao consumidor pela questão da hipossuficiência técnica, a vulnerabilidade técnica, a funcional e tudo mais que nós conversamos. Vamos ler o entendimento do STJ relacionado a essa questão aí do artigo 46. Os danos pessoais corporais previstos no contrato de seguro de veículo englobam os danos morais, salvo se houver cláusula expressa que exclua tal garantia. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores quanto ao campo danos morais seja suficiente para afastar por completo esse tipo de reparação. notadamente, em virtude da mesma pólice, prever cobertura de danos corporais. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47. Esse entendimento do STJ, eu até gostaria de esclarecer um pouquinho mais. Por que ele entendeu que haveria cobertura, haveria a questão da obrigação da seguradora de efetuar esse pagamento? O Supremo Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, que o fato de a informação não constar na pólice ou se constar, não constar de uma forma clara, independentemente disso, a seguradora vai ter que honrar com o compromisso da cobertura. Porque o que está excluído ou o que está coberto tem que estar muito claro. O simples fato de não ter lá uma menção de valor exato, isso não quer dizer que vai estar coberto e não vai estar coberto. Então, na dúvida, a interpretação sempre vai ser em favor do consumidor. Outro também julgado muito importante sobre cláusulas dúbias. Essa corte já afirmou entendimentos de que no contrato de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõe ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor. Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor ou redundem em renúncia ou disposição dos direitos do consumidor, ou desvirtuem os direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ou seja, falta de clareza, dubiedade de cláusulas, essa interpretação sempre vai ser mais favorável ao consumidor. Se a gente entender no nosso contrato de seguro, essa dubiedade pode acontecer de várias formas. Essa dubiedade não precisa ser necessariamente se está coberto ou não está coberto. A dubiedade pode vir se eu preciso trazer quais documentos eu tenho que trazer, quais documentos são essenciais, quais documentos não são essenciais, que tipos de documentos. Então, essa dubiedade não vai só em relação à questão de exclusão ou de coberturas. Além disso, a gente tem que falar também sobre a questão da nulidade das cláusulas contratuais. Então, a gente falou sobre dois tipos de regras especiais de interpretação, que foram os artigos 46 e 47. Agora, a gente vai falar sobre a nulidade das cláusulas consideradas abusivas. Talvez a principal regra que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor para justamente coibir esse tipo de informações falsas ou publicidade enganosa, ou esse tipo de... Todos esses direitos que são básicos ao consumidor são justamente essa questão da nulidade dessas cláusulas. Por quê? Diz o artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem a renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, consumidor e pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Na verdade, o artigo 51 fala sobre... São 15 incisos falando quais seriam as cláusulas nulas de pleno direito. O que são cláusulas nulas de pleno direito? Cláusulas nulas de pleno direito são aquelas cláusulas em quais... Eu não preciso fazer aquela prova ou aquele entendimento de por que seriam nulas. Elas são nulas e de pleno direito. Elas já são previstas como nulas no nosso ordenamento jurídico. Então, todo esse problema, se aquela cláusula está sendo dúvida, se está sendo contraditória, se aquilo é importante ou não para o cliente saber, se aquilo está sendo útil, necessário. Lembra que a gente falou sobre isso? São cláusulas que são úteis, gratuitas e completas. Essas são as informações que a gente precisa. Completas, gratuitas e úteis. Os outros tipos de informações que podem ajudar, podem, na verdade, criar uma confusão dentro do consumidor, essas cláusulas não são importantes. E elas podem ser consideradas nulas. Elas podem ser consideradas nulas. As cláusulas também que limitem esse fornecimento, que limitem, de alguma forma, o direito do consumidor, também podem ser consideradas nulas de pleno direito. E isso é uma das principais formas de coibir, de proteger os direitos do consumidor. Existe uma discussão, na verdade, no judiciário, que diz que essa nulidade, que essa nulidade de pleno direito, sim, é assim como diz a norma. Mas, assim, se essa nulidade pode ser aplicada de ofício para o juiz, pelo juiz, o que acontece? Acontece que a doutrina achava que, por ser uma norma de ordem pública, por ser uma questão do direito do consumidor, uma norma de ordem pública, sim, o juiz poderia declarar ex-ofício de que essa cláusula é nula. Agora, a gente vem vendo, a gente vem estudando essa questão dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, e, justamente, eles têm entendido que não, que essa cláusula não é considerada nula ex-ofício, ou seja, a parte interessada precisa requerer a nulidade dessa cláusula, ou nulidade dessas informações que foram passadas. Para o contrato de seguro, a gente até conversou sobre essa questão, do que seriam cláusulas abusivas no contrato de seguro. A gente vai falar sobre as cláusulas abusivas versus as cláusulas limitativas de direito. Então, aqui, a gente analisou até agora a legislação consumerista. O que é a legislação consumerista? É o Código de Defesa do Consumidor aplicável às relações de seguros. E a gente viu as regras de interpretação, o controle de cláusulas abusivas, e a matéria de seguros em relação à parte de consumo. Então, a gente precisa falar, para falar um pouco sobre as cláusulas limitativas e as cláusulas abusivas, eu acho que seria interessante a gente começar lá no início daquela nossa aula, primeira aula, falando sobre a questão de como surgiu o seguro e por que isso. Como a gente viu, um dos elementos clássicos do seguro é o mutualismo. Então, uma união de esforços de muitas pessoas com interesses semelhantes, que têm a intenção de proteger seu patrimônio ou proteger a sua vida ou seu patrimônio. Essa união de esforços forma um fundo de reserva, e esse fundo de reserva vai ser o caixa, o dinheiro, para pagar eventuais sinistros. O que aconteceu? Depois que essa atividade foi se desenvolvendo, essa ideia mutuária foi se desenvolvendo, foi abrindo, ampliando um pouco esse conceito, foram criando essa questão da atividade securitária como uma atividade comercial, e aí eles tiveram que criar meios para que essa fosse uma atividade lucrativa. E um dos meios para essa atividade ser lucrativa foi justamente a criação de um processo chamado subscrição. O que seria a subscrição de riscos? A gente vai falar sobre subscrição de riscos para entender um pouco sobre a questão das cláusulas limitativas e excludentes de responsabilidade ou limitativas ou restritivas de direitos. A subscrição é um processo dentro de uma seguradora, para quem trabalha com seguros é muito simples, a subscrição é um processo em que existe. Eu faço o quê? Eu entendo o que a seguradora tem de interesse para assumir. Então, por exemplo, eu sou uma seguradora A, eu gostaria de assumir riscos que fossem relacionados a riscos de danos materiais, riscos que não fossem danos materiais e não tenho interesse. Então, a subscrição vai fazer isso, ela vai selecionar quais os riscos a seguradora tem interesse em assumir, vai dizer quais são os termos e condições das apólices, a subscrição vai, na verdade, vai depender da subscrição justamente a saúde das carteiras de seguros. Porque se a subscrição que entende quais são os riscos que eu quero assumir, quais são os termos e condições, quais são as coberturas e quais são os sinistros pagos, é lógico que é a parte da subscrição que vai entender exatamente o que eu quero assumir como risco ou não quero assumir como risco. E aí, nesse sentido, para que seja uma carteira saudável, eu preciso escolher o que eu aceito e o que eu não aceito. E também tem uma outra coisa, né? Pelo valor que a gente paga do seguro, é óbvio que não está tudo coberto. Porque a gente não tem nem condições de prever de quanto teria que ser esse fundo de reserva para ter todas as situações cobertas. Então, é claro que, se a gente for entender, essa questão da subscrição, ela é super importante, porque é justamente lá onde eu vejo quais são os riscos, quais os riscos a seguradora tem interesse em assumir. E aí, por esse processo de subscrição, as cláusulas limitativas, elas também estão ali. E é por isso que as cláusulas limitativas fazem parte do seguro. Elas não são cláusulas abusivas, elas fazem parte da contratação do seguro. Vamos à nossa terceira pergunta. Qual a penalidade para quem pratica fraude no seguro? Na verdade, a fraude é um estelionato. Estelionato é um crime tipificado no Código Penal e tem uma penalidade de 1 a 5 anos de prisão. Na verdade, então, a gente falou sobre as cláusulas limitativas, sobre as cláusulas abusivas, falamos sobre a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, falamos sobre as regras de interpretação e falamos também sobre o controle das cláusulas abusivas. Eu vou terminar aqui falando a questão das cláusulas limitativas e as cláusulas abusivas em relação ao contrato. E depois, eu vou terminar também falando um pouquinho sobre a questão da fraude no contrato de seguro. Com esse processo de subdescrição, a gente entendeu que existe, então, a seguradora precisa limitar os riscos que estão cobertos. Então, a gente precisa entender que o seguro, ele não é aberto. Eu preciso saber o que está excluído, quais são as coberturas e quando é que eu posso usar essas coberturas. Isso faz parte do seguro. O seguro sem isso não existiria seguro, porque não existiria valores suficientes para pagar todo tipo de indenização. Nesse ponto, as cláusulas abusivas seriam quais dentro do contrato de seguro? Seriam aquelas cláusulas em que deixasse o seguro sem a função que é o seguro. Ou seja, se eu estou querendo proteção do meu patrimônio e eu deixo de ter essa proteção, isso faz ser uma cláusula abusiva. Com relação a essa parte de limitações e tudo mais, o seguro, a gente está em franco desenvolvimento dessas cláusulas limitativas e restritivas de direito. Porque, se a gente for entender, faz parte do seguro ter limitações, faz parte do seguro. Mas, também faz parte da contratação do seguro a gente ter coberturas dos nossos interesses que queremos segurar. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa ter, na verdade, um equilíbrio entre limitações e restrições dos direitos do segurado para que ele tenha interesse em contratar esse seguro. Porque, se só tiver limitação excludente de responsabilidade, é óbvio que eu não vou querer contratar um seguro em que não tenha quase nenhuma cobertura. Então, a gente tem que chegar em um equilíbrio também para não acontecer também de todas as possíveis situações estarem cobertas e também não ter seguro para isso. Porque aí, nenhuma seguradora vai querer vender o seguro para que estejam todas as situações cobertas. Então, a gente está vivendo aí, na verdade, uma situação em que a gente ainda vai entrar num ponto comum de equilíbrio entre coberturas e excludentes e cláusulas limitativas e cláusulas abusivas. A gente vai falar agora de um assunto sobre fraude no seguro. E fraude no seguro é um assunto que muita gente tem dificuldade de entender o que seria uma fraude no seguro. Eu acredito que a gente falou muito sobre a questão da boa-fé, do princípio da boa-fé objetiva, o princípio que rege todas as relações, o contrato de seguro, e a fraude no seguro é justamente essa questão de você ter essa falta de transparência de informações, que também pode ser uma transparência de informações tanto do lado do segurador quanto do lado do segurado. Se a gente for entender, é o seguinte. É interessante notar que quando falamos de fraude e seguros, muitas pessoas não sabem quais condutas são consideradas criminosas. Por isso, uma das principais formas de combate ao fraude e inseguros é tornar público e esclarecer a matéria. Por que a gente está falando isso junto com o Código de Defesa do Consumidor? Porque justamente a gente está vendo que tem que existir uma relação de equilíbrio entre a questão da seguradora e relação do segurado. Porque também não adianta a gente considerar que vai ser feito um seguro que vai abranger todas as situações, ou abranger situações em que não estão configurados o prejuízo ou o sinistro ocorrido. E aí, nessa questão, o segurado também tem o dever de prestar informações claras e precisas para a seguradora. Porque justamente essas informações vão ser informações utilizadas pela seguradora para fazer a questão de qual é o preço do seguro, ou seja, o valor do prêmio, quais são os termos e condições que vão ser utilizados naquela contratação de seguro. E outra coisa também, a gente tem que proteger a mutualidade. A gente tem que entender que os sinistros não são pagos só pela seguradora. Os sinistros são pagos pelo fundo comum, pelo fundo de reserva feito por todos os segurados. Então, a gente vai considerar situações de fraude. Quais seriam as situações de fraude? Acho que as principais situações de fraude são exatamente essas. São situações em que não existe uma informação clara e precisa do segurado. Essas informações que deixam de ser claras e precisas, elas não precisam necessariamente ser informações que eu não quero adquirir uma vantagem. Às vezes, uma informação que não é desonesta, ou seja, eu não estou querendo cometer, não é de uma fé, eu não estou querendo cometer uma fraude, às vezes, por eu passar uma informação que não é uma informação real, que não é uma informação correta, faz com que eu também esteja sujeita a perder o direito à indenização. Nesse caso, muita gente fala sobre agravamento de risco, porque qual é a situação de agravamento de risco? A verdade é que a gente tem que entender que o agravamento de risco tem que ser extremamente pautado em situações verídicas, em situações palpáveis. Eu não posso falar só de agravamento de risco sem entender exatamente qual é o caso fático. A gente tem que entender direito qual é a situação para falar realmente em agravamento de risco. Mas, assim, eu acho que uma das causas maiores de fraude, a gente pode pensar no seguinte, em situações em que existe, por exemplo, um aviso de sinistro, que não é um aviso de sinistro, exatamente como ocorreu. Então, o que acontece? As maiores causas de fraude são os sinistros em que não existe uma veracidade com relação à causa ou com relação ao prejuízo. Então, às vezes, o prejuízo é menor do que o prejuízo relatado pelo segurado, ou, às vezes, o prejuízo ocorreu de uma forma diferente do que relatado pelo segurado. Essas são as maiores causas de fraude. Uma das causas também que a gente vê muito é com relação a acordos feitos com fornecedores ou com operadores. Então, a pessoa vai lá, está com o carro, ela vai, por exemplo, o carro foi para a oficina e, de repente, ele conserta mais coisas do que aquele acidente que foi o acidente que gerou o sinistro. Por exemplo, isso é uma das causas de fraude mais comuns, além do óbvio, é a questão de carros que são furtados e vendidos no exterior. São, óbvio, que são várias questões da fraude. A fraude, na verdade, ela pode ser cometida por grupos criminosos, mas ela pode ser cometida também por pessoas no dia a dia. Então, assim, eu acho que a questão da informação, ela é a questão mais importante para combater realmente essa questão das fraudes. E a gente tem que pensar no seguinte, que se a gente for para o judiciário, a gente vai ver que essa questão da fraude, ela tem que ser realmente comprovada a má fé do segurado. Por quê? Porque justamente por a gente não ter essas informações claras e precisas no questionário ou quando a gente não vai preencher alguma coisa, a gente nem entende o que está sendo preenchido, por que está sendo perguntado aquilo, eu posso dar uma informação que não é exatamente a informação exata da minha realidade. E aí, nessas condições, todo mundo sofre. Por quê? Porque a indenização, ela até pode ser paga, de repente, a seguradora pode ser obrigada judicialmente a efetuar o pagamento dessa indenização, mas eu já tive o prejuízo. Então, assim, realmente informar claramente ou entender claramente o que tem que ser informado é uma das questões básicas para a gente combater a fraude de seguros no país. Uma situação importante para falar sobre a fraude é que ela prejudica todo mundo, ela não prejudica só a seguradora. A fraude, nesse ponto, ela tem dois prejuízos, eu acredito, que são fundamentais para a gente que é segurado. Eu acho que a questão do preço, óbvio, porque, assim, sabendo que existem possíveis fraudes dentro do seguro, o valor do preço é o valor que realmente vai ficar muito mais pesado para todo mundo, porque a gente está dividindo isso com a mutualidade, com a mutualidade que a gente conversou. Mas eu acredito, principalmente, em uma outra questão, a seguradora fica tão preocupada com a questão da fraude que ela deixa de regular os sinistros, ou seja, ela deixa de pagar as indenizações rapidamente como ela deveria, porque ela precisa saber se é fraude ou não, então esse procedimento para saber se é fraudulento ou não faz com que a gente demore mais para receber a nossa indenização. Assim, finalizamos mais uma aula da nossa curso. Falamos hoje sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, na próxima aula, falaremos sobre os ramos e modalidades de diferentes tipos de seguros. Até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Tchau!